Se você estiver insinuando que eu, como jornalista, combinei algo com algum torcedor, vou ser um tremendo de um covarde, porque eu jamais iria fazer. Inclusive, se eu estivesse combinando algo com algum torcedor para poder viralizar esse vídeo, eu mesmo estaria no local. Eu não estaria saindo do meu barbeiro, chegando em casa e recebendo... E aí, galera? Bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui na repercussão da derrota ainda do Flamengo, a preparação do time para enfrentar o São Paulo nesse final de semana. E também ainda a confusão que teve, né? Marco Braz e Vene Casagrande. O Marco Braz acusou o Vene Casagrande indiretamente, né? O Vene Casagrande respondeu à altura, né? Eu sei que ficou uma discussão bem feia. Entretanto, ontem à noite, o Marco Braz ligou para o Vene Casagrande e pediu desculpa, né? Disse que não queria acusá-lo diretamente, estava se referindo à torcida organizada. O próprio Vene Casagrande foi ao seu canal e fez um vídeo falando que ele tinha pedido desculpa e tudo mais. E vamos acompanhar tudo agora, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Creta SBT Sport, tá bom? Vamos para o vídeo. Vene Casagrande. Vene Casagrande, daqui a pouco a gente limpa essa vitória do fusão em cima do Cruzeiro. O que eu fiz numa comparação, Pedrosa, em relação de, ah, mas eu estou com a cabeça em outra competição. Isso nesse momento, para esse resultado tão feio, não pode ser uma justificativa para o Flamengo, né? Não, até porque em todas as competições o Flamengo está indo mal, Fernanda. A verdade é essa, o futebol que o Flamengo joga é o mais pobre que eu vi nos últimos cinco anos, para ser muito honesto. Em relação ao Flamengo, é claro. O Vene foi muito bem ontem em relação à expectativa, à realidade, em falar que essa é a pior temporada da história do Flamengo, porque a expectativa é muito grande. Gente, a gente está falando de uma equipe aqui que tem mais de 30 milhões de reais de folha salarial à disposição de um técnico que claramente faz uma equipe ser muito mal treinada. Ontem eu vi, eu lembrei do Vasco jogando em algumas oportunidades, em jogos da Série B, onde os jogadores pegavam na bola e eles começavam a abrir o braço. Isso é um claro sinal de que é uma equipe mal treinada. Ontem, Fernanda, para ser muito honesto, foi uma tragédia a gente ficar vendo esse tipo de jogo, porque nem o Goiás quis jogar e nem o próprio Flamengo. O Flamengo é um time que não tem associação. O Flamengo, na minha cabeça, é um time que cada jogador pensa de uma forma. Cada jogador pensa em fazer o seu, muitas vezes, para se proteger, proteger a própria imagem ali, do que mesmo jogar como um time. Então, assim, para ser muito honesto, cara, eu não consigo ver esse Flamengo se recuperando, jogando dessa forma aí, esquece, se continuar jogando dessa forma aí, o título já é do São Paulo. Eu não acho nenhum exagero dizer que hoje o Flamengo joga o pior futebol da Série A. Não é nenhum exagero a gente falar isso. A gente está falando de um Flamengo que está a três jogos sem marcar um gol. Isso não aconteceu desde 2016. O Flamengo hoje não tem uma jogada, o Flamengo hoje não tem uma organização, o Flamengo hoje não tem vontade de jogar, porque nem vontade de ontem os jogadores apresentaram. Fernanda Maia, o jogo foi horrível. Foi sim. Você quer botar suas filhas de castigo? Bota para elas assistirem esse jogo. Eu não estou brincando. É sério, eu só assisti ao jogo porque eu sou obrigado, porque é meu trabalho. Senão eu estaria fazendo qualquer outra coisa, menos assisti ao jogo de ontem. Porque o jogo de ontem, assim, eu acho que foi o pior jogo da Série A. E eu nem culpo o Goiás, sabe por quê? O Goiás é esse estilo de jogo. É o papel dele. É o papel dele. O Goiás sempre joga assim. Agora o Flamengo, e assim, nem o Bruno Henrique salvou ontem. E eu não vou culpar o Bruno Henrique. Não, ninguém. Ninguém salvou, não teve nada de positivo. E por outro lado, a gente vê um São Paulo totalmente diferente, organizado. Por isso que hoje eu falo assim, Fernanda, eu não vejo nada, nem um pontinho de esperança se o Flamengo ser campeão. Claro que o futebol é um acaso. É uma ocasião, né? A meritocracia nem sempre vence. A gente sabe que uma bola perdida pode dar o resultado para o Flamengo. Mas, na boa, assim, eu estou extremamente pessimista para domingo. Vamos ver, ao vivo está rolando. O Braz está falando nesse momento, numa coletiva ao vivo. A gente vai... Vamos escutar um pouquinho o Braz. Vamos fazer o meu. O meu é que eu fui ameaçado de morte, a minha filha estava do lado, estava perto. E eu estava sem um raio de visão dela. Quem é pai aqui deveria saber o que é uma filha fazer 15 anos. E quem é mulher deve saber o que é fazer 15 anos. Eu não quero vitimizar, eu nunca fui vitimizado de nada, nunca me escondi atrás de nada. Mas esse fato é um fato central, é preponderante. Agora, o que ele vai falar, amanhã vai na entrevista, a advogada da entrevista, eu sei como é que é. Braz, boa tarde, Fábio Peixoto da Record. O que você falasse a respeito dessa premeditação que o senhor acredita que teve, até mesmo por conta da viralização rápida do vídeo, e dessas ameaças que já estão acontecendo, até por conta de disco e balada, que é falado, de pessoas que verem dirigentes ou jogadores em boates, em praias, enfim, nesse contexto geral das ameaças? Aqui, se for na internet, vai na internet, está sistêmico, é sistêmico. A premeditação. O vídeo foi postado, parece 40, 50 segundos depois do negócio. Lógico que todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem uma situação, mas o próprio primeiro vídeo em que eu falei, que falaram e cobraram e fizeram um monte de situações, eu não retruco, eu não falo nada, e esse vídeo está postado. Esse vídeo está postado. Eu não preciso falar que está premeditado, estava na internet três dias antes aqui. Então, agora, existe uma delegacia, existe poder público, agora, não é com o Marcos Braz, agora é com o poder público, agora todo mundo sabe que é a premeditação. Talvez. Galera, antes de continuarmos, eu só interromper você aqui rapidinho. Você que quer ter uma renda extra ou viver só com o YouTube, como hoje eu vivo, seja com o canal do futebol, seja com o canal com algo que você goste, eu vou deixar um presente aqui para você na descrição do vídeo, tá certo? Ou no comentário fixado. É um grande professor, né, o Edson, que me ajudou a crescer no canal do... que hoje é esse, tem um outro também de futebol, de régua de futebol, me ajudou a crescer bastante, entendeu? Através das suas estratégias. Eu vou deixar aqui, tá bom? Na descrição e nos comentários fixados. Continuar. Quem me deu, talvez, quem me caguetou, ou quem me falou que eu estava no shopping, não viu que eu estava com a minha filha no primeiro momento, que minha filha mora com a mãe, que eu não cheguei com ela. Então, de repente, o cara, quando falou, ou nem deve ter se importado com isso também, eu estou querendo aqui... Entendeu? É isso. Lógico que foi premeditado. Eu vou estar com... Rabio fez da Record. Eu vou estar numa loja com... Inclusive, que envolve um personagem do nosso programa, né, que é o nosso amigo Vener Casagrande, e a gente fala aqui que é o maior apurador do Brasil hoje no esporte, isso eu falo sem sombra de dúvidas, o Vener é o maior apurador, a gente sabe da credibilidade que tem a palavra do Vener, e o Vener não combina nada com notícia, a notícia chega até o Vener. E quanto mais você tem força com o seu nome, que é o caso do Léo Dias, que é um grande amigo, o Vener Casagrande, o Lucas Pedrosa e tudo mais, as pessoas já têm eles como referência para entregar de forma rápida uma notícia de um fato que está acontecendo, isso é natural. Eu vou... Pô, eu estou com uma notícia aqui, eu vou entregar para quem? Eu vou entregar para o Vener, que eu sei que ele vai cuidar bem dela, vai apurar, vai destrinchar e vai publicar de forma respeitosa e de forma consciente. Ele diz que o vídeo foi publicado de forma muito breve, estranha, 40 segundos depois do fato, como se tivesse combinado alguma coisa, Vener? E aí eu estou te dando aqui o nosso microfone para você responder. E utilizou uma palavra premeditada. Vamos lá, Marcos Braz, se você estiver insinuando que eu, como jornalista, combinei algo com algum torcedor, vou ser um tremendo de um covarde, porque eu jamais iria fazer. Inclusive, se eu estivesse combinando algo com algum torcedor para poder viralizar esse vídeo, eu mesmo estaria no local. Eu não estaria saindo do meu barbeiro, chegando em casa e recebendo um vídeo. E como eu expliquei muito bem aqui ontem, quem me enviou um vídeo, estava no shopping, por acaso, comprando uma camisa numa loja. E te viu, você como é uma pessoa famosa, inclusive você gosta da fama, porque você distribui autógrafo no momento bom do Flamengo. Agora, no momento ruim, pelo visto, você não gosta de ser cobrado, inclusive agredir um torcedor. Independentemente, eu vou deixar para a polícia investigar o caso, se você foi ameaçado de morte ou não, se sua filha foi ameaçada de morte ou não. O que eu não vou permitir é você insinuar que eu, como jornalista, e eu, como pessoa que sou, estava envolvido num caso como esse. Não, Marcos Braz. Eu, graças a Deus, eu tenho amigos, eu, graças a Deus, eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho, que me enviaram esse vídeo. Então, não tente insinuar que o Vene Casagrande, profissional ou pessoal, estava envolvido nesse caso de forma premeditada. Não faça isso comigo. Eu sempre te respeitei e eu jamais faria isso. Jamais. Inclusive, eu fui muito bem educado e eu jamais faria isso. Eu respeito a minha profissão e o diploma que eu tenho. Então, eu não premeditei nada. Eu dei sorte, porque um amigo estava no shopping e viu essa cena toda aí e me enviou o vídeo. Então, falta... Eu não vou nem dizer a palavra aqui que me deu vontade de falar. Sorte não é. Mas, enfim, Marcos Braz, eu não vou respeitar isso. De verdade, eu não vou aceitar isso, você dizer que eu estava premeditando isso, que eu combinei isso com algum torcedor. Não faça isso publicamente. Não é sorte a palavra, não, Vene. A palavra é competência. Você trabalha, 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 criou o seu nome dentro do mercado do futebol e você tem credibilidade para isso e as pessoas confiam no seu trabalho. Eu hoje, se tem um vídeo, eu estou na rua e tem um vídeo polêmico envolvendo futebol, eu vou mandar para você. Porque eu sei que você vai apurar, que você vai olhar, que você vai publicar de forma responsável. Assim como eu penso assim, todo mundo pensa também. A notícia chega no Vene Casa Grande, gente, e aí vocês aí de casa que não têm noção do nosso trabalho, por pessoas, às vezes, que ele não conhece, mas que conhecem ele. E sabem, Pedrosa, que você, que ele, vocês vão respeitar a notícia. Porque a notícia, ela não chega prontinha. Quando você recebe um vídeo, Pedrosa, você tem que apurar aquilo tudo, você tem que subir com responsabilidade para chegar nas pessoas com todas as informações, porque é tudo muito rápido. E você tem que fazer isso de forma muito rápida, Pedrosa. Querem culpar o autor da mensagem, não querem culpar o ocorrido? Porque o ocorrido é o seguinte, Marcos Braz, você agrediu um torcedor e não é porque o Vene divulgou o vídeo que você fez isso. Você fez isso porque você fez. Você sabia que alguém ia divulgar vídeo? E aí você está justificando o fato de você ter agredido alguém porque era uma coisa premeditada? Se você está insinuando isso, você tem que se ver com a justiça. Porque com o Vene... Aliás, gente, a gente está em 2023. O Vene já faz esse trabalho de competência há mais de 5 anos, há mais de 6, 7 anos. Se alguém ainda acha que o Vene colocaria a carreira dele, uma carreira enorme, uma das maiores do Brasil no momento, para poder premeditar junto com o torcedor, desculpa, é um completo desconhecimento do que é o profissional que o Vene é. E eu não estou falando isso porque é meu amigo, não. Porque é meu amigo e é um grande profissional que a gente sabe admirar. Então, Marcos Braz, desculpa, é completamente bizarro você querer justificar os seus atos, completamente também desrespeitosos, agressores, casos de polícia, para poder insinuar de alguma forma ah, o vídeo viralizou 40 segundos depois. Beleza, então começa a provar, cara. Então começa a provar, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E nem foi 40 segundos depois, sabe por quê? A verdade tem que ser dita. Eu postei o vídeo, um minuto depois ele me ligou. Então, assim, ele estava preocupado em me ligar, eu dei espaço para ele se explicar e dei espaço para o torcedor agredido também se explicar, dei espaço para ele falar. E ele falou o que ele quis naquele momento. E agora vem dizer que foi premeditado. Enfim, eu assim, com todo o respeito ao Marcos Braz, não dá para levar isso a sério. Ele quer se desculpar por algo que não tem desculpa. É você tentar explicar o injustificável. Não tem como. Ele agrediu um torcedor, independentemente se o torcedor ameaçou de morte ou não, ele estava num shopping, ali tem vários seguranças, ele poderia muito bem ter chamado um segurança, e falado, ó, aquele rapaz ali está me ameaçando de morte. Liga para a polícia, faz qualquer coisa. Você só não pode agredir um torcedor junto com o seu segurança. E olha aqui, ó, já foram quantas perguntas, Big Boss? Quatro ou cinco? Quatro ou cinco perguntas, mais ou menos, sobre agressão, e ele não responde nunca sobre esse assunto. Ele diz sempre que não se lembra. Ele não se lembra. Ah, mas agressão, eu não lembro. Ele tem algum problema de memória? Porque aconteceu tem dois dias. Que problema de memória é esse? E outra coisa, um parar de querer tirar o foco, o Marcos Brava, você tinha que estar chegando ali na frente da coletiva e pedindo desculpa, cara. Desculpa por ter se envolvido em um episódio desse e que abalou o clube como o Flamengo, e inclusive isso acaba sendo traduzido em campo. Mais uma vez você está se envolvendo em uma polêmica como se envolveu com o principal jogador do time, e agora você agrediu um torcedor. Então, assim, essa coletiva aí, me desculpa, isso aí é para justificar o justificável, pô. Ó, vamos falar do Flusão, ele falou... Ah, mas a gente já... É isso aí, galera. É uma informação aqui, né, que eu achei tremenda... É... Todo respeito, né, achei tremenda sacanagem que o presidente do Flamengo acabou de fazer. É porque vocês sabem que o JJ, né, o Jorge Jesus, está para ser demitido do Aulio Real. E vai ser demitido, né? Ontem empatou novamente e o dono, né, do clube, junto com os empresários do treinador, vão se reunir para fazer a rescisão, né, pelo que o jornal trouxe, né, o Jornal da Itália. Entretanto, o presidente Landim e algumas pessoas mais chegadas a ele, sabendo que o JJ vai estar livre, vai começar aquela confusão novamente, né, a torcida do Flamengo, a pressão, o Conselho Deliberativo, alguns membros, né, vão pressionar o presidente para contatar o JJ. Ele, sabendo disso, foi lá e correu e já se ajustou com o treinador Tite. O empresário aqui dele, né, o treinador Gilmar Veloz, já se reuniu com o pessoal responsável, né, pela direção lá e já ajustaram algumas coisas para o próximo ano, né, para 2024, já, vamos dizer, está bem dizer, amarrado a contratação do Tite para o próximo ano. Isso é tremenda sacanagem, né? Eles escolhem, ninguém tem direito de escolher nada. Fica por isso mesmo. Coloca nos comentários que está certo, a opinião de vocês. créditos e direitos autorais SBT Sport, tá bom? E se puder se inscrever no canal e deixar o like vai ajudar bastante. Valeu!